O que você plantou ele? Olha aqui, senhor. É o Natal. O vídeo, não sei se vai ficar bom não, mas que já está de noite, já está quase de noite. Mas, é, isso aqui é a Doce Solidão. Doce Solidão é o sítio que eu lhe falei, do meu cunhado. Estou aqui, passando, vou passar um dia com ele aqui. Ele é, assim, meio feio, mas é gente boa, é gente boa. É meu cunhado que eu gosto. Viu? Pois é. Aí, o milhozinho aqui, na próxima final do mês nós vamos comer pamonha, cajica. Daqui a 5, 10 dias nós estamos comendo pamonha e cajica. Aqui, ó. E a caixa d'água, o poço, tem um poço ali. A caixa d'água de 5 mil litros. E aqui, e ali a plantação de abóbora. Viu? Da abóbora. Daqui, daqui mais uns 10 dias, 15 dias, nós já temos abóbora para comer aqui. Viu? Tem abóbora de todo jeito. E ali, aqui é uma esterqueira. Ó, é esterco aqui, é adubo, ó. Aqui é adubo. Ali é uma esterqueira. Ali tudo é folha. Folha para virar adubo. Viu? Ali é coco da praia para plantar depois. Já não... Tá? Mamoeirozinho aqui já tudo, ó. Botando mamão. Beleza. Aí. Viu? Aqui, ó. Aqui debaixo da caixa d'água tem a bomba. E tem um quarto. Tem um quarto. Tem um depósito para guardar bagulho. Viu? E aqui... Eu... Eu vou... Vou cortar aqui o... Ó, amigo do Facebook. Vocês que a gente tem... Tá como amigo aí. Vocês também podem ajudar o Hospital de Barreto. Escrevendo no canal Natal Calado. Porque aí, no caso, não custa nada e outra. É um privilégio a gente ajudar os outros. Ainda sem ter gasto nenhum. É você escrever no canal. Aí entra o comercial. O dinheiro que entra, nós vamos mandar para Barreto.